Tenho porém, todos eles não sabem O que eu gosto mesmo é de amor com sal Eu gosto é daquele cafajeste Aquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece Chega a paz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal Amor vira ação total Eu gosto é daquele cafajeste Aquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece Chega a paz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal Amor vira ação total